Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Feriado tá chegando aí, 21 de abril Todo mundo viajando pra praia E a Karine Lessa tá anunciando que você quer curtir uma praia No sul da Bahia, lá em Raial da Ajuda Dá uma chegada lá, Recanto Mineiro Liga pra lá, 383212, 3221 Karine Lessa, patrocinadora do nosso momento esportivo Agora, se você é empresário ou quer montar uma empresa E precisa de um projeto elétrico, é muito fácil RGA Engenharia, ali na Avenida Sidney Chaves, 1131 Dá uma ligada lá também, 32213285 E fala com o diretor Jeremias Nós estamos batendo papo com Gabriel Lima Garoto que jogou a última temporada de vôlei pelo Montes Claros Vôlei E agora assumiu a nova função Treinador feminino do Montes Claros Tênis Clube Disputou no último domingo um campeonato no Maximin Colocou duas equipes, né Gabriel? Foi pra final e não deu, perdeu o Gabriel Não deu Assim, o meu intuito de entrar nesse campeonato Foi porque o feminino não vai ter a primeira fase do gym agora, né E não tem adversário pra jogar também Realmente não tem adversários pra estar jogando Então o objetivo foi colocar todas as meninas pra jogarem E eu tendo uma possibilidade de observar todas Nas suas funções Pra eu saber quem tá bem, quem não tá Corrigir os fundamentos Em questão de personalidade também, né De quem resolve na hora que o jogo aperta Isso são individualidades que a pessoa já cria Não só com o tempo, mas a pessoa já nasce com aquela coisa de liderança De buscar resolver Você tinha dois times, é outro problema, né? Sim, sim Aí teve uma situação que o meu time bateu na semifinal, né Um eliminou o outro Que acabou que o Praça B, né Eliminou o Praça A Que era mais forte Como é que aconteceu? Na verdade, os dois times eram muito iguais Eu busquei mesclar os dois times Pra gente, a realidade que nós queríamos fazer a final com nós mesmos, né E a minha intenção foi mesclar os dois times pra poder estar chegando na final E deu sem brincando Deu errado, né? Não, teoricamente Deu errado Deu errado A sua projeção deu errado, né? Não, teoricamente os dois times são muito iguais Um tem mais experiência O outro tinha mais poder de ataque Mas assim, foi muito bom Porque eu tive a oportunidade de ver todas jogando E igual eu falei O primeiro objetivo não era ganhar um campeonato Porque se fosse pra ganhar um campeonato Montaria um time só E esse time mais sólido Eu acredito que teria mais chances Deu o Maximinho nas duas categorias No feminino E no masculino O Jôncio lá comandando a equipe masculina E Viola, Betânia Eu vi lá Eu fiquei até feliz Muito feliz Uma geração da década de 80 Jogando fim no vôleibol Betânia, Viola Aldênia Ana Cláudia Isabela Só faltou Uma garota Meridian Que foi da época desse time Que estava no time da Praça, né? E também Cristiane Que foi um time da década de 80 Que representou bem Montes Claros Como é que você explica Essas garotas que estavam da década de 80 Venceram o pessoal atual hoje? Será que elas têm condição de representar Montes Claros no G? Tem Agora? Eu acredito que sim Assim, com certeza A experiência sobressaia Sobre a juventude E isso não é só no vôleibol Isso é em todos os esportes Desse time aí Pra mim tem o nome principal Que é Isabela, né? Isabela Que foi uma homenageada do torneio Que Belinha pra mim é um dos mitos Foi campeão agora na Alemanha Da Liga Amadora lá Sim, sim Teve até no seu programa também É verdade E assim As meninas do Maximin Elas têm uma bagagem Mais sólida Elas são mais experientes E essa experiência É muita inteligência Com certeza E as meninas do nosso time São meninas novas Onde tem mais ansiedade Tem mais vontade de mostrar E acaba percando na ansiedade Vamos dar uma pausa aqui, Gabriel Nosso bate-papo Pra mostrar os gols Da vitória do América Em cima do Cruzeiro Perdeu a invencibilidade E também perdeu a vantagem Confira aí E também perdeu a vantagem E também perdeu a vantagem Olha, o Cruzeiro que estava invicto, agora vai ter que ganhar por 2 a 0. Se o América perder por um gol de diferença, está na final. Será que vai repetir o mesmo filme do ano passado? É terrível, a gente fica, o Cruzeirense está aí com a pulga atrás da orelha, né? Se o David perder, será que cai? Tomara que não. É um técnico jovem, mas tem muito para mostrar ainda. Nós estamos batendo papo com o Gabriel Lima, é o novo treinador de vôleibol do Montes Claros Tênis Clube, feminino, e atleta do Montes Claros Vôlei. Está agora descansando, né? Espera a expectativa de ser convocado novamente para o Steve. Aquela brincadeira, quando descansa, carrega pedra, né? A gente brinca que... Descansa trabalhando. Quando a gente está no vôlei, acaba a temporada, aí o que você vai fazer no final de semana? Vamos jogar vôlei. Então está de folga, vamos jogar vôlei. Então, essa foi uma das formas. Está certo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Tchau. 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 Tchau.